Ontem eu tava falando com o Neo, daí ele falou que... O André Neo, que tá aqui na live? Não, o Neo, o youtuber daquele... Eu tô ligado. O que mora em Gramado? Ele tava falando, ele tava falando negócio de parceria e coisas, daí ele até comentou que tipo, a época que ele tava ali, o pessoal tava muito por cobrar já, daí eu disse, é assim, a gente começou a sentir os efeitos logo, né? Ele disse que o pessoal não queria dar resultado, queria só dar a visualização, tinha que cobrar por visualização e tal, tá dando exposição pra marca, foda-se vender, ele disse que ele sempre foi do lado contrário, queria pensar, pô, se os caras tão investindo em mil, tem que ajudar os caras a vender, né? Não é o que a Chipiart sempre fez, por isso tem parceria que a gente não replica mais, porque não adianta dar um milhão de views e não vender um PC. Teve vários youtubers que a gente patrocinou, cara, falando dessa parada dos youtubers aí, teve vários youtubers que a gente patrocinou que não deu quase retorno nenhum, nada. Exposição da marca só, e olha lá. É, e olha lá ainda, né? Daqui a pouco o público, daqui a pouco nem vale a pena, não sei que público que é também, mas a questão é que teve youtubers menores que a gente fez ações e deu muito retorno, tipo, deu um retorno absurdo assim, cara, de tu não imaginar. E aí tu pensa, ah, caraca, eu vou, vou agora, vamos anunciar num cara que tem um milhão de views por vídeo e, nossa, se fizesse uma regrinha de três, não, nós vamos vender PC até morrer. E aí tu vai lá e, ô, não foi a parceria lá, Jonathan? Deu ligar pro Jonathan, ô, o cara não fez lá o vídeo, que não vi, né, pedido, né, não sei o que, aí o Jonathan, não, não, foi lá, tá lá, agora tem que ver, entendeu? Então teve pessoas que a gente fez patrocínio que ajudaram muito, teve pessoas que não rendeu, teve, é aquele negócio. E aquela época também tudo, no início, quando a gente foi, o primeiro que a gente patrocinou foi o Dennis Snyder, né? É, foi uma época tão bonita. Foi o Dennis Snyder, depois o Colono, ou foi o Dennis Snyder e o Ombu? Não, foi o Colono. Foi o Dennis Snyder, o primeiro, o Colono Gamer, o segundo, Ombu Play e o terceiro. Esses foram os três caras que começaram. Daí o Dennis Snyder fez, tinha, na época, acho que 40, 50 mil inscritos na época, né? O Colono era gigantão, tinha cento e poucos mil, né, nossa. O Colono era um dos maiores. Olha, na época o cara dava um like no teu vídeo, bombava teu vídeo. O cara tweetava, caía teu site. O Dennis Snyder fez um vídeo que derrubou o nosso site umas três, quatro vezes, o Colono quando anunciou também, cara, tipo... Sim. Sabe, naquela época nós não pagávamos um plano tão bom, porque o site não cair também não dava, mas tipo, era legal tu ver ali mil pessoas do nada, hoje os caras botam um vídeo e não dá nada, botam um tweet e não é coisa que nada, entendeu? Tudo virou tão... Eu lembro que quando a gente fez com o Dennis Snyder, a gente tava lá na loja, né, lá na primeira loja, obviamente, no primeiro local, e a gente tava olhando pela quantidade, né, de pessoas ao vivo no site lá. E aumentou, né, cinquenta, cem, 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 duzentas, setecentas, eu falei, caraca... Era um público que tá engajado. E nós tava tudo lá, tava tua esposa lá, né, tava todo mundo lá, dando risada, falando ó, que massa, que fera, meu, o cara tá falando da nossa empresa, olha que loucura, pô, pô, pô. E, cara, é uma sensação, é uma sensação que com o passar do tempo, ela acabou sendo cada vez menos interessante ou menos importante, porque cada vez mais teve menos essa repercussão, né, teve menos esse negócio de, tipo assim, da influência do cara pesar na parada. São poucos hoje que tem isso. São poucos que tem, na verdade, depois a gente fez parcerias, a gente fez algumas parcerias muito boas, né, mas teve algumas que a gente fez, cara, que aquela parada assim, de tu notar um pico de, sei lá, duzentas pessoas entrando no teu site e tu gastou dez mil reais, entendeu? Então, tipo, é casos e casos, velho, tem casos e casos. Assim como a gente sabe aqui também que o inverso também ocorre, a gente quando faz parceria com o fabricante, volta e meia a gente, cara, a gente vende tudo o estoque dos caras, assim. Eu gosto sempre de fazer parceria por resultado, quando dá pra fazer, porque é melhor. A gente prefere, é o que a gente prefere. Eu falei agora com... Porque a quantidade de view nos nossos vídeos nunca vai dar como tem canal que dá aí. Só que faz poucos meses atrás eu fiz um vídeo de um unboxing de um watercooler, tá com sete mil views o vídeo agora, tava com cinco e pouco, né, porque eu falei pro fabricante. Teve o mesmo canal que fez o mesmo review e deu cento e doze mil views no dia que eu olhei e ele não vendeu um terço do que a gente vendeu com cinco mil views. Então, tipo, aí que tá, entendeu? É, o nosso público tem mais grana, parece. É, mas engajado, porque aquelas cinco mil views que tinha no nosso vídeo, daqui a pouco é gente que queria comprar um watercooler mesmo, não é? É, tipo, olha só, sei lá, fez um negócio nada a ver só pra chamar seu vídeo. Só número não importa, na verdade, né? Mas daí muitos fabricantes olham só o número, daí é muito mais fácil tu vender números do que tu vender o teu engajamento. Sim, querido, a gente já passou por isso, cara, de chegar pessoas aqui na nossa empresa, abrir um notebook e falar, olha só, essa ação me entregou tantos mil views, essas são tantos mil views, quantos mil views vocês podem me entregar? Exatamente. Ela falou, a menina que veio aqui, a última que veio aqui e abriu ali pra nós as informações, ela falou assim, eu tô procurando uma parceria de um milhão, é um milhão de views, eu preciso de uma parceria que seja um milhão de views, não me importa se vocês vão fazer dez vídeos, mas eu preciso que o resultado seja um milhão de visualizações. Eu falei assim, caralho, um milhão de visualizações é muita coisa, gente, não vai conseguir te entregar um milhão de visualizações. Dá pra entregar um milhão? Dá, se nós montar uma PC de 50 mil, fazer um monte de benchmark, talvez, né? Talvez dê, entendeu? A gente falou, a gente falou, cara, melhor não, melhor a gente não fechar essa parceria porque não tem como a gente fechar uma parceria pra dar um milhão de views pra ninguém, porque eu não consigo dar um milhão de views pra ninguém. Eu não vou conseguir entregar, não adianta? Eu não vou conseguir entregar, tá ligado? Me fala, consegue vender 100 desses produtos, aí eu consigo. Aí é mais interessante, aí pra nós é mais interessante. Obrigado.